a gente vai chupar quando tem cabelo essa é a melhor manga que tem a outra você vai chupar a outra vai chupar tem cabelo e o cabelo garra na porta do cu do botão enfiar o dedo muitas vezes pra tirar não sei se você chupou bastante bastante laranja ou com mamão ó minha velha ela gosta que chupa quando tem cabelo né minha velha olha minha velha diz que gosta que chupa quando tem cabelo a outra garra na porta do botão ela falou pra mim ela falou pra mim se é mentira dela ela falou que essa aqui ela gosta de chupar agora a outra que tem a seringueira garra na porta do botão pra aquele cabelo você comer sem enfiar o dedo é mas vai enfiar outra coisa não enfiar o dedo vai por aqui ó vai por aqui ó o velho moro aqui, mas gosto de chupar longa, sem cabelo essa eu gosto, vou ter mais duas que essa aqui, só que tem cabelo a outra você chupa, ou chupa, ou chupa o caldo e deixa o cabelo, ou coma o cabelo e entopa o botão a outra você vai fazendo assim, vem só o caldo dá um pouquinho de cabelo, um pouquinho de cabelo a outra aqui, ai meu velho ai chupa dar uma limpada com o pão, ta pronta pra outra essa boca lambuzada, lambuzada de caldinha ai meu velho, ta uma boca lambuzada de caldinha ta pronta pra chupa a outra a outra